Papo Francisco, sou a torreza para viajar na Ásia no Oceânia. Antes da torreza para viajar na Ásia no Oceânia, Papo Francisco, saúdo o romano no peregrino Sira, não é presente a Praça São Pedro, onde rege a Ângela, seu Papa. Olhe em italiano, Papo Russo, a oração para a peregrinação na Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, no Singapura. E domingo de dia, Papo Francisco, como os dirige para a Basílica Santa Maria Maior, onde rege a imagem Virgem Maria Salus Populi Romana e onde entrega a minha viagem apostólica para a infetão. E a loronrua fulans tembro, líder máximo Igreja Católica Romana, se saiu-se Vaticano e a tuculima ali o minuto sanulure sem lima a lorocraic, onde rágune a minha viagem apostólica para dar a loradnulure sem lima e a nia pontificado. Peregrina-se a um Papa nian para a Ásia no Oceânia saia nessa viagem de benar o clio durante a né. Pontífice se toia a Jakarta Indonésia e a loronrua fulans tembro, noia loron nem fulans tembro, se continua a minha viagem para Papua Nova Guiné. Papa Francisco se toia a dili, e a loron si a fulans tembro, e a tuculua ali o minuto sanulure o lorocraic. Equipa Cobertura, Ziameni. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.